Oi gente, eu estou com o papai, aqui é o papai, nós vamos fazer essa casa que o papai comprou, é assim, então vamos deixar ele abrir, vamos ver o que ele tem. O que ele tem aqui? Tinha? Não vai faltar ela, já que eu vejo, não? Não vai bem? Papai, eu estou com o grito. Papai, eu tenho o seu... Eu tenho o seu... Já te distraíste, já te distraíste, já te distraíste. O camarógrafo, mira. Este é um camarógrafo. Aí, com a boca cheia de Nutella. Bonito, bonito, estou fazendo o vídeo com a boca com Nutella. Papai, eu estou com a boca assim. Já. Eu estou com a boca para todos os poros. Vamos lá. Blae, he comprado aqui os prisioneros e as porcas do carro. Vale? Que vou tentar metá-lo eu porque costaba 80 reales. Aprox. Podía salir mais... Eh... Cambiar... Una de estas, uma dessas, com isso me costava mudar de R$ 80,00, vou mudar de R$ 80,00, e isso me costava R$ 15,00